Beleza, estamos de volta aqui no Ark, na nossa série ETERNAL. Fala, Kelly Gamer. Olá, pessoas. É isso aí, galera. Estamos exatamente no lugar que paramos. Ih, tem uma treta rolando aqui. Ih, o que é isso? Meu amigo, essa tapejada é vacilo. Achei que ela era do bem, cara. Sabe o que eu pensei na hora que eu tomei o choque? Ô, sai ali perto dele. Leva ele. Ela vai dar choque. Eu pensei no titã de... aquele titã manta, titã no deserto, por causa do choque, tá ligado? Eu não sabia que você ia ser do tapejada. Que vacilo, cara. Estamos aqui no mesmo lugar que a gente estava no último vídeo. Mentira. A gente morreu, né? No último vídeo. Esse mod, cara. Esse mod, a gente morreu demais, cara. Tá louco. Ó, a gente está no mesmo lugar morrendo, né? A gente deslogou naquele cantinho ali. E eu coloquei nossas coisas tudo dentro do dozinho. E botamos ele lá no cantinho da parede. Ele ficou de boa. Ninguém atacou ele. Ninguém morreu. Ficou tranquilo. Só foi eu... Logar e ficar ali olhando pra tapejada igual um beijo pra tapejada. Me deu um choque na cara logo pra ficar ligado. Meu amigo, vou lá pegar mais coisa de volta. Tá todo lado do dozinho. Vamos, cara. Vamos tentar ir progredindo do jeito que dá aqui. Esse mod é cabuloso mesmo. A morte faz parte. A galera estava me zoando que eu estava colocando as coisas erradas aqui, mas... Depois eu reseto. É... Melee não é tão ruim assim. Mas, pô, eu estava gastando ponto em Melee. Podia botar speed, peso, muito melhor, né, velho? Um, sabe aqueles dragão doidão que a gente viu quando a gente foi testar o mod? Ah, esse dragão todo bugado, todo... Todo duro. Tá aqui. Tá aí. Sai de perto dele aqui. Acho que é melhor a gente se embora daqui, cara. Ir pra um lugar mais... Tem um pinteirinho bem de poison ali. Acho que nem dá pra dar mais, né? Tudo cabuloso. Ah, essa coisa preta aqui. Tá... Tudo leve uma porrada, né? Ih, cara, olha quanto... Contra o... Ih, rapaz. Um raptorzão ali. Acabou. Morreu. Vou pegar o loot dele. A gente tem que upar. Meio ficar ligado aqui. Ih, ele tá lá, o dragão. Dragão maluco. Bugado. Eu quero pegar o... Ih... Ih... Começou a morrer, né? As coisas. Esses bichos ficaram... Que isso, cara? Vai pra lá. Esses bichos ficaram... Lá no outro lado, né? O Moshaps. Tá morrendo tudo pra... Malva-viva. Que ele fixe. Vou ir pra trás de mim de novo. Eu vou acabar agrando aquele dragão ali. Pô, os caras estão me perseguindo aqui, pô. Cuidado. Eu não posso levar ele pra casa. Pô, come-se rápido logo que eu quero pegar o loot, velho. Deu. Ah, de novo o tapejara. Ah, tá guardando o caixão, velho. Fala sério, mano. Tapejara raiva ali, velho. Tem um dragão aqui. Pera aí. Ih, na boca da tapejara. Ih, ele é todo bugadão. Ih, tem dragão bugadão. Pô, esses caras tem que botar esse dragão nesse jogo não, velho. Pera aí, deixa eu ver. O que que tem aí? É, na frente. Pera aí, pera aí. Pera aí. Dá passivo aqui. Esse Bronto não faz nada. Esse Bronto é de boa, né? Ele é amigo. Ó, tem um Vulture ali. Esse Vulture vai atacar o Bronto? Se ele vai atacar o Bronto, vai ajudar os caras. Ele vai dar uma rabada pegando todo mundo aqui, velho. Ó, o dragão bugadão tá lá. Na praia. Ah, mano, estamos lascados, velho. O que que a gente faz, cara? Esse dragão vai agarrar aqui, cara. Acho que eu vou botar meu Dodô naquela ilha. Me ajuda a matar esse Dodô aqui? Que Dodô? Esse Dodô é pra mim, cara. Não é o azul? Acho que dá pra matar esse Dodô aí. Tá doido? Vou jogar minha coisa aqui, ó. O dragão vai achar bem ele. Ó, fica no passivo. Vou dar ela de novo pra poder coisar. Vou fazer a cela, cara. Ô, a cela não. A cama, pera aí. Acho que dá pra fazer a cama já. Tá louco. Vou fazer a cama aqui, mano. Puxa. Tá faltando o que? Fibra? Ah, tá desoa. Ainda a minha... Minha face aqui. Tá de sacanagem. Por que tá faltando fibra aqui? Tá louco. Essa face aqui é top. Pega! Oxi, mata o mentiroso. Aí. Estamos sofrendo, hein, mas nós vamos se estabelecer. Vocês vão ver quando tiver o top. Morreu um tubano fora d'água. Ah, afogado fora d'água. Ô, a gente tem que pegar esses corpos aí que morrem. Que se mata é muito bugado, velho. Esse mata é muito falso. A gente tem... Quando tiver top eu vou voltar nessa praia e vou fazer a aniquilação total. Vocês vão ver. Vou passar aqui o outro dia. Ih, vai ter loot naquele tubarão lá, hein? Vou pegar. Os loot desse mod é um roubadão, né? Deixa eu fazer a cama aqui. Fazer a cama aqui que a gente vai morrer de novo daqui a pouco. Aí, né? Deixa eu fazer uma noçãozinha de leve. Essa daqui, ó. Um braquinho derrafando lá. Eu não tenho nada. Eu não tenho nadinha aqui, cara. Ih, vou pegar essa machada aqui da Kali roubada. Caraca, eu não tenho... Eu não tenho tete, eu não tenho madeira, eu não tenho nada. Olha só. Essas madeiras aqui, essas árvores são muito boas pra pegar. Eles são roubadonas, olha só. Como é que vem? De feco. Vou pegar um tete agora. Pô, o tete vem um pouquinho. É, porque o machado é... Ah, esse machado é punado, né? Demorou muito pra pegar o tubarão, peguei. Ah, eu não vou, não. Ó, cuidado pra não trazer o dragão bugado pra cá, hein. Eu tô escondido aqui, hein, com o Dodô. Nem sei onde você tá, você tá perto de onde? Ele tá vindo. Mas é difícil isso, né? Esse barulho de raio daí. Deixa eu botar... Tô aqui no meio da ilha. Uma ilha que tem aqui. Tendo uma ilhazinha insana aqui. Aqui mesmo, mortes, ó. Você tá doido? Vou botar aqui, ó. Aí, vou botar uma cama, hein, Kali. Cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Coberto, onde você tá? Isso é Jellyfish, é? Que tá fazendo isso? Ou é o... Ou é tapejara maluca? Caraca, eu tinha que... Vou fazer um baúzinho, galera. Vou botar nessas coisas, que esse Dodô vai morrer. Não vai dar certo, não. Vamos fazer um... Caraca, o Compy me prendeu na bola dele. Numa bola. O Compy? Compy? O Compy com uma bola me prendeu e arrancou minha vida. E agora tem um Trike me batendo e vai me matar. Olha isso, me prendeu de novo esse desacento. Que que é isso, cara? Tô sendo raidada infinita. Já tem cama pra tomar isso aqui. Aí, botei as coisas aqui em casa já. Ó, se a gente armar um cristalzinho, a gente faz um Poké Bola e bota o Dodô dentro. Ah, agora já estamos top, hein, galera. Tá louco? Uhum. Aqui, as coisas nossas aqui. Vai lá pegar as coisas aqui. Tu pegou nova. De nada. Tá lá do outro lado do mundo. Não dá pra pegar, não? Os sete, as paradas? Vou pegar... Ih, tá o fogo vindo. Morrendo. Hummm. Tá caindo bomba aí, hein. Socorro, cara. Ó, vou plantar uma armadura aqui, que eu vou tirar onda agora, hein. Se eu te falar o que que é, é um Rex de fogo lá em cima, ó. Cadê? Ah, tá. Tá de boa. Pô, aquele Rex tá fazendo a limpa lá. Tá dropando vários loot, não tá, não? Tá fazendo a cata. Pô, olha só. A gente tem que... A gente tem que começar a dar mais parada, hein. O que que a gente vai dar mais que vai morrer? Ó, a gente precisa de cristal. A gente precisa de cristal, pô. Primeiro. Como é que a gente vai pegar cristal aqui? Nesse lugar. Deixa o Dodô aí sobrevivendo aí. Ó, pega o teu spike que tem um negócio aqui, pô. Pra gente ir embora daqui. Pega o teu negócio que tem aqui. Que ideia aí? Ó, tu levou oito ainda, pô. Não tem nem pra fazer arco. Você quebrou tudo, Pedro. Ah, tá. Não foi. Não, pô. Tu não tem... Ó, tem machado de ferro aqui. Pega aí. Pega esse treco. Eu vou pegar essa tocha aqui também. E vamos embora. Deixa daí. Pega essas roupas de frio aí, ó. Pra tu. Tu que fica com frio. Ó, tu pegou tudo? É, não pega tudo não, Cali. Deixa a parada aí, pô. Que é que é melhor essa cama. Acho que era melhor até fazer outra cama. Porque se a gente... Se quebrar uma, né? Ele tem outra. O Codal não faz mal, não. Tipo, o Codal aqui dá pra não sair direto. Ah, não tem nada daí, não. Entendeu? Faz um par aqui pra tu. Reusável. Pra gente ficar matando bicho de par, a gente upar. A gente não tem leve. A gente tem que upar primeiro. Senão a gente não consegue fazer nada. Ó, esse aqui precisa de... Porque era pra gente pegar o loot, tá ligado? Esse aqui é bom pra caramba. A gente morre e pega o loot de volta. Mas a gente precisa de... Vou fazer uma... Não sei. Precisa de upar. Não tem jeito não. É difícil aqui o começo. É assim mesmo. Na vida é difícil. Tu acha que é mole? Mole que não é? Vou pegar aqui um detete. Vou pegar mais uma fibrinha que tá pouca. É porque os matos são mentirosos. Dá pra pegar a fibrinha de legal não. Ó, os matos são mentirosos. Naquela praia lá o matos é bom. Cadê o dragão? Ó, meu Deus. Olha. Olha. Não pega nada, cara. Mata um mentiroso. Tá perto. Vou lá na praia pegar. Vou botar uma cama. Vamos andando e eu boto uma cama em outro lugar. Vem. Olha. Esse meu shopping aqui é nosso, né? Não, não é nosso não. Mas pode ser. O que ele quer? Quer tinta bag? Tá tentando matar ele, mas não consegui. Quer matar ele? Vamos pegar ele pra ele bater pra ficar aí. Pelo menos ele vai pegar um... Tá cheio de Volturi, né? Meu Deus. Pô, cara. Tô batendo ele tudo bem. Eu tenho tendinite, sabe? Meu dedo apertou sozinho. Como assim? Porque ele tá mirando um bicho. Ó, o dragão lá morreu. Morreu o dragão? Ih. O dragão lá morreu, hein? Mas tá aqui. Vamos levar nos Volturi, vamos. Ah. Não, não, não. Não vai pela rua. Não tem nada. É um trike de fogo. Que trike de fogo, cara? Volturi também tá cantinho. Joga. Oxi. Ai, rapaziada. Mata o outro que tá acordando. A gente mata esse filme. Tem uma treta ali, ó. De choque lá, ó. Mataram um monte de gente lá. Vamos lá pegar os outros. Se a gente ficar vivo, né? Que que é isso? Ué. Ah, para, pô. Que que é isso, cara? A gente matou um Volturi e nós somos um dragão? Tem de nada, mano. Olha a Jellyfish aí que tá matando Jerox aqui na praia. É ela mesmo. Vamos levar ela pra matar o dragão lá. Vai vir, não? Atrás de mim. O dragão tá brigando com o Bronzo. Mas você não tá vendo o Bronzo aqui, não? Ah, mas esse Bronzo não faz nada, não. Ela tá tentando comer o corpo do bicho e não consegue. Vem cá. Ih, levantou. Não, matou. Pegou o Luth. Mata. Vou batendo o Luth lá. Tá comendo tudo. Ixi, eu sou fã dele. Que isso, cara? De longe não. Morri. Morri com o cara. Cuidado com todo mundo. Ela ataca de longe. Eu sabia, não. Tô com a perna quebrada. Lá vem ela. Dá pro dragão. Se derguntei pra ele. Pelo menos arredeteu. Ai! Tá vindo? Ela que vem. Ah, matou já. Tu conseguiu pegar Hit não, né? Fecha Hit não. Não. Senta aí, Pedrota. Ah, ela vai te pegar lá. Tá comendo lá. Tenta pegar um Luth dela. Algum Luth. Tá vindo pra cá? Claro. Eu tenho que ir embora daqui agora. Cadê o dragão? O que tava ali, bugadão? Teleportante. Tamo de boa então? Deixa ela ali. Ó, tem um monte de coisa lá. Mata tudo ali também. Nossa, ela não atacasse de longe ainda. Ela vai atrás de você, mano. Olha o dragão voltando. Putz, dragão. Voltou não. Ele tá lá na pré. Lá na pré. Ela tá guardando o caixão. Vamos lá pra aquele lado de lá. Pra onde ela matou os bichos aquela hora. Ah, vai me pegar. Só pra aqui. Eu que sou louco. Vou ali. Vou pegar uns Luths pra mim. Tá louco, pô. Tô tirando onda. Morrendo mais de 500 mil vezes. Ela não conseguiu matar o Dodô não. Olha o Dodô brigando com ela lá. Deixa eles brigando lá. É porque esse Dodô é Prime. Tô falando pra ele. Tem vida pra caramba. Deixa eu ver se tem um Luth aqui sem ser o meu. O meu não tem nada não. Vou tirar aqui. Ah, só tem isso aqui. Não tem nada não. Tá ficando de Luth, né? Acho que os Luths da... Olha uma tartaruga de choque aqui. Tá procurando os Luths que tava aqui. Mas não tem mais nenhum. Bora matar esse... Será que a gente consegue matar tartaruga de choque? Não. O Cidilo é rápido. É Cidilo aqui? Tu acha que não consegue matar não? Consegue? Consegue. Tira ele vim. Tira ele vim de frente. Eu acho que ele não prende, mas beleza. Frente sim. Ah, meu mouse tá dando dois cliques, né? Olha isso. Peraí. Puxa a bola. Puxa a bola, puxa a bola. Vim de frente, vim de frente. Ele é mais lento que aquele. Ah, trollou, véi. Aqui. Peraí, peraí. Meu mouse tá muito troll, véi. Deixa eu usar o outro clique aqui. Não funciona o outro. Roda, roda. Essa bola aqui é bugada, véi. Bola Reus abre. Ó, tá vendo como é que tem o meu mouse, loucão? Aproveita aqui antes que ele... Ué! Dou a mão. É Cidilo e Vanilla, mano? É Elite? A gente não tem nem carne nem pra dar mais. Que isso aí, cara? Ah, não, não, não. Tu trouxe esse bicho pra cá, véi. Sai, sai, sai. Ah, cara, ele na moral, véi. Esse aqui não dá não. Pô, para de agarrar o bicho cabuloso pra cá, véi. Tô me lascado já. Esse aqui é rápido pra caramba, véi. Deixa eu pegar um levo pra fazer um paraquedas pra ver. Sai fora, cara. Sai de mim. Sai de mim, dedo. Cadê ele? Sai, sai. Não! Dá dano pra casa. Dá mais dano que a Jellyfish, cara. A Jellyfish dá 900. Ainda pega o DNA dele. Ah, a Jellyfish tá vindo. Sai daí. Desmaiar a tartaruga e vai comer ela. Nossa Senhora. Matou a tartaruga. Vai pegar um negócio aqui. Cadê o dedo? Eu não vou ficar aqui, vai ver se ele tá aqui. Bora matar alguma coisa, né? Tem que culpar, véi. A gente tem que ir na dificuldade mesmo roubando. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela. Roubei o dedo. Acá ele matou o dedo. Roubou o meu kill. Lá vem ela pra cá. Ó, a gente deixa ela por aqui e vai embora pro outro lado. Ih, olha o dragão aqui. Tem um comp aqui. Cuidado que esse comp aqui ele mata. Mata o dragão aqui. Tem como domar não, né? Puta, tem de vida? 7 mil. Ou compilar, ou compilar, ou compilar. Ó, ela tá vindo pra cá. Ai meu Deus. Não, eu não, eu não. Erra, erra, erra. Mata, mata o... Ô, mano, tá vindo a mexer pra cá. Mata o comp, mata o comp. Quem mata comp, garota? Que comp? Esse comp aqui mata, véi. Ela matou o dragão lá, matou o dragão. Ô, o dragão tinha 7 mil de vida aí. Mata se tirar com as horas ali. Esse aí que mata. Ai, não, não, eu não. Não dá a volta, não dá a volta. Ah, ela tá vindo pra mim. Tem que te cansar. Ela tá matando todo mundo ali, ó. Vixe Maria, mano. Essa jellyfish é muito OP, cara. Ela desmaia todo mundo, olha. Alguém me mata. Ó, vou tentar pegar o loot daquele bichão. Ah, não, mas aquele bichão tava desmaiado, não tem nada não. Ó, amor. Ela não consegue... Ah, já liguei. Ela não dá loot, não, amor. Ela desmaia o bicho e o bicho perde o loot, pô. Né, não? Não adianta, não. É. Não adianta, pô. Olha lá, matou todo mundo lá vendo que ele tava maluco. Não adianta, não, pô. Ficar na... Ficar junto com ela, não. Deixa ela pra aí, vambora. Não agra não ataca mais, não. Esse dedo aqui. O dedo aqui é o quê? Hummm. Que isso? Lascou. Sai, amor. Ah, tu vai ficar me feijando mesmo? Cansei. Acabou a porra da estamina. Ah, a minha também. Que isso, que isso? Ah. Tava batendo no Zonda. Eu tô cansado. Vamos lá pra cá, não. Eu não sei nem como eu não morro ainda. Descansa. Descansa. Ah, o Zododo. O Zododo. O Zododo. Eu tô vendo. Descansa. Socorro. Aí. O Zododo e o Zododo. Deixa eu descansar, cara. Eu não sei se o deck tem que sair. Sai fora. Oi, esse Zododo aqui é o quê, cara? Descansa, pelo amor de Deus. Tô de boa. O cimento é bem devagarzinho. Cara, que sofrimento, cara. Ô. Fazia tempo que eu não sofria no mod aí. Na moralzinha. Fazia tempo. Esse bicho ganha não consegue nada. Você tem que matar o Zorubu mesmo? Ah, mas o Zorubu... Eu tentei matar... Eu tava matando... Nasceu um dragão? Peraí. Isso é o quê? Pô, que tempo ele deu bichinho antes, mano. Esse bicho dá pra tomar não. Ele dá cristal. Cristalzinho. Ele é daorinha. Tá muito bugado essa bola aqui. Eu acho que eu tinha que estar só com uma bola dessa. Não era pra estar com vocês, não. Acho que ele não prende, não. Ele é bichão. Ou o Hex tá lá em cima. Se aquele Hex descer, eu não acho, cara. Pelo menos acho que ele mata sem desmaiar. E a gente pode pegar o loot, né? Não dá pra dar coisa na... Não prende, não. Tu viu que tá dando zero de dano? Acabou? Pode perder tudo aí. Pode perder tudo aí. Pode perder tudo aí. Ah, ele caiu. Dá pra dar mais um strike aqui, né? Por que eu vou dar mais, cara? Eu vou perder ele já, já. Já já ele morre. Ué, essa bola aqui é bem roubada, hein? Quanto que o stack tinha que topar? Deixa eu ver aqui. 1.060? Mais de 1.000 eu sei que ela dá, velho. Essa bola aqui. Bem roubadinha essa bola, né? Do do eternal. Aqui, ó. Eternal, tranca e bola. Ó, eu tô aqui, pra cá, hein? Tu tá onde? Tá no gelo? Tem um baranho, ó. Sai! Bicho bigode da peste. Vamos ver agora. Tem uma só. Ah, duas. Eternal, Alpha, Spider... Spiderling. Deixa eu nascer lá pra ver o que tá acontecendo naquela parte lá. Ô, meu track vai viver ali já era. Sai de um bichinho. Ih, tem alguém sendo espancado aqui, hein? Ah, mas é uma filha de uma. Meu Deus do céu, hein? É o Charmaine? Tinha acabado de fazer minhas... Não, é Spider. Tinha acabado de fazer minhas ferramentas, velho. Não acredito. E ela é rápida pra caramba, né? Vamos brincar com ela. Os bichos são bichos... Ih, tá invisível. Ih, eu acho que ela soltou um monte de filhotinho. É, o que me matou foi os filhotes, então. É o mesmo nome. Caramba, me lascou. Cara, nós estamos aqui no... Ó, nessa parte aqui quente. Nesse lugar, né? Eu tava dando uma... Tomando os restinhos de coisinha aqui, ó. Pegando as coisinhas pra poder a gente... Né? Não ficar tão dozeiro. Deixa eu até tirar um pouco do gama aqui, que aqui tá muita coisa. E... E aqui tem um monte, cara. A gente chegou aqui e tem um monte de dodôzinho, um monte de coisinha. Só que tudo que a gente mata... Espauna outro bicho cabuloso, tá ligado? Ô mano, não é preciso mexer nesse bicho aí. Acho que se matar ele... Vai nascer um bicho bem aqui. Certeza. Mata só pra tu ver. Quanto de vida ele tem? Dá pra domar, não? Quanto de vida ela tem? Mil... Ah, é normal. Vamos domar então. Tá domando. Dá pra montar nela. É, dá pra montar sem cela ainda. Dá pra... Dá pra buscar o cristal com esse bicho aí. Ó. Aqui ó. Tá vendo esse lugarzinho aqui? Dá pra gente fazer uma casinha bem aqui, ó. Vou fazer uma paradinha bem aqui na frente. Vou fechar aqui pra poder a gente colocar a nossa parada aqui dentro. Pelo menos se botar um bagulhinho aqui na... Uma madeirinha aqui na frente, o bicho acho que não vai ficar batendo aqui não. Tá de boa. E aquele piteiro? Será que a gente consegue domar ele? Eu queria fence, mas não tem. Aquele piteiro? Mas aquele piteiro é prime, pô. Ciana é prime. Vou fazer uma... Uma frente aqui, véi. Tentar... Eu queria fence, mas não tem, véi. Isso é na fundação mesmo. Tá ligado? Nem tem pilar pra baixar. Eu sei que é assim, ó. Deixa eu ver pro lado de dentro. Deixa o acesso por dentro, por fora fica a coisa. Vou botar aqui assim, ó. Tem. 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 Né? É isso. Tem que ir mais um pouco pro canto também, pra botar pra parede. Vem aqui, ó. Ih, Momon tá com sela assim. Opa. É com sela? Ah, é com sela, né? Essa bichinha aí. Existe a sela de alemã que agora eu tô conseguindo lembrar dela. Ixi, ela vai pro level 30, sei lá. Ó, já temos casa, hein? Meu, ai. Ela vai pro level 30? Cara! É quase o piteiro. Vou pegar mais uma... Aqui é ruim de teste madeira. Esse lugar. Só essa que tem no chão aqui. Ó, pra lá tem um... Ô, bota essa bicha lá dentro. Pra não agarar bicha. Pra lá tem um monte de dragão doido daquele. E se a gente começar a matar aqui? A gente vai ter que matar pra opar. Não tem jeito. É a parada do mod. É pra dificultar lá o dragão maluco. Tudo que a gente mata vai no centro do outro em cima, tá ligado? É assim mesmo. Vamos fazer uma coisa ali. Vamos fechar. Mas já queria ser entregado. Não adianta. Todo lugar que a gente for, os bichos vão estar em cima aí. Entendeu? O bagulho aqui é difícil mesmo. Ah, ele tá vindo. Ele que tá. Até não. Ah, ficou com medo né, filha da mãe? É ela. Bota uma partinha aqui no canto. Bota esse bicho pra dentro. Pra não ficar grande bicho. Vai dentro já. Deixa lá que eu tenho. Não vai ter jeito nenhum. Pesado não. Meio de vida. Vai tomar só um foguinho daquele ali. Vai de vez. Vamos matar esse todo aqui. Calma aí. Vou começar. Deixa eu fechar aqui a parada. Vou botar um baú aqui também. Só pra gente ter um lugar pra chamar de nosso. E também botar uma cama. Pra poder né. Só comer. Dead. Faltar tete. Pega um tete aí. Tem tete. Fazer cama. Fazer uma cama agora. Tá bom, chega. Fazer uma caminha. É uma fundação. Saída de emergência aqui né. Quase. Não, não ia ter saída não. Aí é pra ser. Aí é pra botar os baús. Pra o bicho não quebrar. Lá no cantão. Tem. Do outro lado também tem. Que que foi? Tu pô? Tu que eu pô? Aqui se eu botar vai fechar. Não tem jeito não. Vou colocar aqui ó. Vou botar uma caminha aqui. Vai vulgar. Vai vulgar a cabeça não. Vai vulgar pra caramba. Não dá certo que não. A gente vai ficar dentro do mexe. Vou ter que colocar aqui mesmo ó. Bem na entrada véi. Bem fácil do bicho quebrar. Mas tá de boa. Eles não vão ficar batendo na parede não. Eu acho que não. Vou botar mais uma aqui. Beleza. Não acho que fica. Vou fazer um baú. Vou ver se tá fazendo um baúzinho. Um baúzinho desse aqui ó. Vou fazer um bagulho pra dar. Pra dar upgrade. Dá pra fazer. Só que né. Não tem nada pra dar upgrade não. Tem um arco né. A gente não vai dar uma. Agora agora não. Primeiro a gente vai dar uma matada ali. Dá pra dar upgrade nesse arco mesmo. Dá pra usar mesmo. Esse aqui é a addon né. Cadê o upgrade station? É esse aqui ó. Tem um metal bruto também. Nem sabia que eu tinha. Vou colocar aqui no chão. Vou fazer assim. Cheio de dragão. Cheio de dragão. Eu sei que tem. Dragão que é bom. Só que não. Esse bichinho aqui não tem gostão não. Vai falar. Eu falei bichinho. Eu já faço o chicote. Aham. Draginha aí né. Pra fazer maldade não. Vamos fazer aqui uma. Vou melhorar um arco aqui. Preciso de fibra. Tem não? Olha pra mim. Olha pra mim. Bota fibra aí. Ah tá gastando fibra fazendo isso aí? Pra que tu quer isso? Pra levar uma porrada de morrer. Bota aqui a fibra aí. Tem fibra não? Bota fibra na mesa aí pô. Vamos fazer um arco aqui. Bota fibra aí pô. Bota fibra aí pô. Botei tá aí. O escravo. Pra gente poder matar os bichos. Demorando pra caramba pô. Fazer um arco aqui. Cabuloso. Caraca. Preciso de craft skill cara. O craft tá muito devagar. Você tá doido? Esse mod que é difícil hein. Fala pra tu. Difícil que é bom né. Até que não tem craft skill não hein. Não tem nada de craft skill pra melhorar isso aí. Não vai adiantar muita coisa não. Acho que eu vou ter que... Vou só transformar NBP. Aqui o Adão aqui. Vou transformar NBP aqui. Traftar de novo só de novo. Oh! Não deu certo não. Tem muito na parede. Travendo pra cá. Pelo menos a basezinha tá top pô. Uh! Tá arrumando. Tá agrando bicho aí né Kali. Oh! Tem um presente pra você. Ih rapaz. Dropou coisa. Vai quebrar hein. Olha. Vou fazer uma fogueirinha também. Fazer uma carne já já. Eita. Agora nossa base tá top. Olha. Fiz igual. Vou fazer pra tu aqui a outra. Vem! Vem! Botei embaixo. Vem! 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 Aqui. Ah! Pegou o Crosbo. Crosbo ali ó. Pera aí. Mas dá pra fazer na mão não. Tem que sair no Smite. Tem que seguir pro Smite. Mas dá pra usar ele né. Pra dar dano. Eu fiz arco aqui pô. Troca aqui dentro. Tu fica. Fica com esse aí pra tu. Eu vou usar o arco mesmo. Pode ficar. Eu vou me dar dano com isso aqui ó. Ó. Dividi a flash aqui contigo ó. Aqui tá o BP do arco que eu usei. É isso. Vou botar esse aqui também na mão. Porque se acabar a flash a gente termina com isso aqui né. A gente vai fazendo mais flash. Pega o Crosbo e pega a... Pega o Crosbo e pega a flash na mão. Pega não. Pega o Crosbo. Pega o Crosbo. Pega ali. Vai ficar vacilando pô. Vamos matar os bichos pra upar pô. Pega o Crosbo aqui. Calma. Ó. Deixa o negócio lá dentro. Tem que pegar mais fibra pra poder... Vamos matar os bichos ali pra gente upar. Pô. Tô me matando sozinho pra não pegar XP pô. Tá vacilando aí. Vambora. Vamos matar os bichos. Vai. 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 Spawnar um bichos pra ele na minha cabeça. Tu quer ver? Toma. Pra mim fazer um... Pegar o Crosbo? Calma. Não. Para de jogar bola que não vai... Desse jeito não vai dropar loot né. Tá vindo gerbou ali. Pega o Crosbo e a flash que tá aí pô. Mata os bichos. Eu tô do outro lado aqui. Devia matar esse track aí ó. Não. Dropa... Dropou sim. É o meme de Maiano pô. Devia levar a level 1. Mas aqui não dropa nada. Não dropa. Vai. Tem um bicho. Quer ver? Tem nada não. Matou um gerbou. Tem um bicho. Um dodô. Preciso de XP. Dodô? Esse track aqui ó. Quer dar mais track pra pegar fruta? Calma. 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 Vê que dá uma. Matou tudo aí? Ih, tô pesada. Eles dropam flecha. Tá vendo? Ele topou. Tá pesado? Pegando tanto track que tá pesado né. Olha a roupa que ela tem. Um monte de bagulho dele aqui. Tá roubando tudo dos loots, velho. Caraca. Vai ser mole. Ué, o que é que morreu aqui de fogo aqui, mano? Olha o bagulho que tá ficando perigoso aqui, hein. Festa de rebou que matou. Tá desmaiado, cara. Hum... Alossauro elemental. Dá pra dar mais, não dá? Vou botar aqui um negócio nele. Ah, tá dando um Alossauro elemental. Tá bolasão, mano. Tava caído aqui. Vou dar pra mim pra ele. Caraca, o nosso primeiro bicho. Ah, mas é... Ele tem muita vida? 9 mil. Ele é meio velho, então vai. Vou botar ele pra cá. Vai. Oxe, não consigo bater na tacota de reboula. Não, mano. Precisa matar... Não, eu... Não precisa da bola, né, velho. Vem. Vem todo o bichinho. Venossauro. Não, não, não. Vou botar tu pra morrer aqui pra alguém. Já. Mata-me o bicho, velho. Até ele não sofrer, né, amor? Pô, o rebou não sofrer? É que tá, rapaz. Ah, já pegou o loot já? Tá ladrão, hein? Parou. Caraca, pegou o machado do top, hein? Tá louco. Pode ficar com isso aí pra tu. Não adianta ficar com a armadura. Vou tomar um abocado de qualquer jeito. Ah, tem que ser bem que é melhor aqui, velho. Sei lá, mas essa armadura aqui também é capaz de eu morrer do calor, velho. Pô, muito pesada essa armadura, cara. Calma aí, ô, ô amor. Pera aí, o dragão vai matar ele, cara. Mas tu vai suicidar o bicho assim mesmo? O bicho que a gente pegou agora. Tu quer uma dramaturia do dodô aqui? É, mas não precisa. Vambora pro outro lado já. Vem, vem, amassauro. Vambora. Vamos matar essa charolona aqui pra mim, velho. Porque o Cincinnati não está no daqui pra gente matar. Pelo menos dá uma poupada na vida dele. Pelo menos um pouco, né? O quanto dá. Um deflase a gente não vai ter como, agora. Ele é de fogo lá, e dá um dano bacana. Remara que não vai ser um... Vai... nascer um cabuloso em cima dele já, já. Ele vai matar ele. Pegou o loot ou ficou no chão? Já tinha o loot ele já, cara. Ah, pegou um Crônico cabuloso aqui. mais dano do que aquele olha o dano dele, aham vamos pegar um cor de pausa dá pra domar a coisa aqui com ele olha, tem spegleys aqui mas não é do bom não, é eternal spegleys esse aqui também funciona deixa eu ver, spegleys eternal deve ser bom, deixa eu ver pois dá pra ver a vida dos bichos já o louco olha não é aquele maneiro, esse aqui polui a tela pra caramba mas eita dá zoom, eita, dá zoom caraca, visão além da alcance oh, pega outro, o outro eternal pra tu ir pega outro coisa pra tu ir o urubu pegou aqui o urubu, e o urubu espalha no bicho salve-se quem puder não, não, vambora mas não vai dar sozinho mas não vai dar sozinho mas lutando, mas lutando mas lutando, mas lutando morde ele, morde ele olha lá, 300 mil de vida não não, vambora lutando, vambora lutando ajuda, ajuda pega a bola nele, bate a bola morre o tadinho só dou, só dou você deu topor no dragão com a bola mas dá pouco, né 300 mil já dá dá pra correr, mano? tu acha que a gente correu ou morre lutando? ele está dando cuidado vai embora, vai embora, vai embora ele não era vida, ele não era vida ele ficou ele preso na bola? não, ele está preso na bola, amor não está? não está não, eu acho que ele está bugado sei lá, esse bicho é muito bugado vamos embora salva ele, salva ele lagou? o que aconteceu? lagou não o bugado vai matar sai, bugadão nasceu outro é o que? nasceu uma aranha manda o bicho pra casa manda o bicho pra outro lugar, amor tá nascendo o bicho pra todo lado agora nasceu os dois dragões nasceu aquela spider maluca que dominou o nosso lugar na outra vez e agora? quero ver ele entrar na minha casa de tete duvido não tem coragem não tem um bichão com a blusa ali também pra levar é o bicho bom de farm? deixa eu ver eita ah não, esse stegra aqui é radioativo, mano não dá pra brincar com ele não não, magnimau sei lá aquela porcaria que você gosta lá managame? lascou de fogo ainda eita besta cadê o nosso bichão? morreu? está nadando aqui está nadando? chama ele chama aí, chama aí está rodando igual maluco não, sacou calma aí, cara o managame está me pegando aqui, cara não, managame oh, dá pra dar mais esse bicho? não dá, não? mó treta estou vendo os dragões morrendo com uma moreia lá pra aquela sinidade sai, managame estou quase morto, cara pô, já era, galera vou repelar aqui acabou a stamina também oh, oh, traque antes da manquinha onde ele está? o managame vai pular na minha cabeça do nada quer ver? a morte dos céus oh, bichão está rodando igual maluco oh, também oh, ele não vai se ele ficar ali ele morre com os dragões se ele vir pra cá ele morre com o managame oh, será que ele consegue brincar com o managame? falei que a morte ia vir do céu ele é level 20, cara oh, mochama o nosso bicho aí da beirada mochama ele, peraí dá pra ele matar esse managame aqui, cara levando ele embora oh, tu acha que esse managame aqui doma na bola? é fácil? esse managame aqui? ele está brigando lá tu está levando o magma o... 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 o dragão atrás do... eu estava, né? pelo jeito a água é a mais de boa é, né? olha, o bicho está indo atrás dele eu consegui chamar ele o managame não é tal coisa mata ele, Lelossauri mata ele mata ele, mata ele neutral, neutral o dragão atrás do... do Pégali vem pra cá, vem pra cá vem pra cá pro managame pega tu vem pra cá, vem pra cá 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 tem que também ele não vem do céu pega ele, pega ele deixa ele vir aqui desce aí, desce aí, você quero matar esse managame aqui aí, Lelossauri deixa ele descer desce aí, cara tu vai ficar no céu tu é uma covarde, hein, mano vai tocar o Lelossauri olha, olha aí vem, vem, vem 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 ah, é o tal do vacilo aí ele vai, eu acho que ele vai atacar ele vai brigar com ele ele fica brigando eu acho que ele ganha, Lelossauri se ele tiver com a vida chia já ele está com a comida dentro, né? acho que ele encheu eu acho que ele ganha desse managame porque a não ser que o choque dele seja muito ok tô tretando, tô tretando é porque o managame tem só o Lelossauri vai morrer vai morrer muito tá com um pouco de nada de vida tá com um pouquinho de vida só? tá vendo no Cuscarglaise aí? mas ele morreu pra quê? ele tem 92 só ele tem 34 de vida aí não morre lutando, morre lutando qual mais aqui? qual mais uma coisa? morreu caraca, esse managame é muito roubado, cara tu viu a porrada daquele é o fogo que fica pegando acabou com o nosso bicho agora a gente vai ter que tomar esse managame aí mas como? também que não tem nem poder pra dar mais tá cheio de loot dentro do vou jogar tá cheio ele tá acampando aqui, velho tá cheio de loot dentro do do Lelossauri tá pesando tenta voltar pra casa as coisas no bagulho aqui caraca, tá difícil a jornada aqui esse mod aqui é doideira elimina, elimina, elimina uh, guardei tudo aqui tá dando pra caramba umas parede aqui, cara os coisas não ficaram aqui não ficaram no meu corpo lá do outro lado as coisas de topor mas eu acho que ele não dá não sei tu viu calma aí, tem uns pargalenses aqui? não tem não, né pô, tu viu quantos topor tem sim viu quantos topor ele tem ou não? deixa eu ver deixa eu ver se tiver pouco isso aqui tem quanto? eu joguei na bola antes de morrer tem 300 mil quilos aí jogou a bola? ele joga ele tá preso na bola olha, ele só tem essa bola é muito roubada é o que? tá quase domando não, olha só ele tá preso ele tá domando joga a outra, joga a outra não tenho vou pegar meu loot pega na minha bolsa meu loot tá na frente dele na frente dele? ah, ele acordou achou dá pra tomar ele, mo dá pra tomar pega a bola, pega a bola pega a bola corre, corre vou te dar uma, vou te dar uma vem cá, vem cá me ajuda aqui ela é infinita fica aqui embaixo tem que tomar ele a gente tá feita, hein ele vai morrer rapidinho toma aqui a bola tu joga, eu jogo ela é infinita, não só precisa de uma cadê ele? faz ele descer ele aqui, ele aqui ele tá quase domando pra gente botar o eu já tava com a metade essa bola é muito roubada acho que dá pra não matar aquele steak que tá ali na frente aquele radioativo olha aí o topo dele nascou joga, joga, joga não consegui, morri não dá ele é suicida ele dá uma cabeça tá quase tá na metade o topo dele já vou voltar lá se a gente jogar outra bola nele ele doma na moral caraca ficamos bugados a cama é tão essa cama é tão roubada você viu que a gente vai ser junto não dá nem cordal ah, muito bom mas também que esse modo roubado desse jeito não tem como tem que ser assim o meu é esse de cá lá vem, lá vem, lá vem a morte do céu deixa ele vir de frente e acho que ele tem que ficar pra servir de isca vai, eu fico de isca e tu vai e tu joga, vai vou segurar aqui vou segurar deixa ele descer lá vem ele, lá vem ele cuidado, fica de baixo fica de baixo ele tá vindo ele vai descer desceu, desceu joga, joga, joga joga, joga calma aí não joga errado não jogou, joga também joguei uuuu é nosso dá pra domar cento, oitenta mil vai mais uma toma é mil o dragão me matei já já joguei outra peraí, peraí cadê o prime olha, vou domar na prime quantos prime vai pra domar nem sei, velho tem carne não bota um bagulho junto aí já domou mil, amigo eu tenho uma na garra que não dá pra montar, velho mas acho que ele dá dano vamos botar ele vamos ver o dano dele peraí uuu, acho que ele é forte ele é Nicolunossauro uuu, agora eu sei o poder dessa bola aqui? não uuu, calma aí deixa eu ver quanto tem dano naquele ali de vida tu acha que ele consegue matar esse radioativo? joga a bola nesse radioativo passivou passivou peraí vai atacar ele vai atacar ele eu boto no neutro deixa eu ver quanto quiser que? travou ele não acredito não acredito não acredito vou domar o outro é o que amor vou me ajudar aqui agora eu fiquei abusado salô ah, isso é mais fácil do que eu pensava oh, oh bugou peraí que ele vai soltar ele tem que poder e ele vai ficar bravo 45 mil de 300 cara quem disse que precisa de arco vai domar, velho oh eita sal com a peste que isso ligou o nitro cara que é boa lá vai lá ele lá vai ele lá vem eita vou ter que matar vamos ter que matar ele acho não vai dar jeito não será? acalmou, acalmou acalmou oxe, prendeu de novo eu prendi ele tô aqui não, eu sei mas eu tô falando prendeu de novo tipo, a bola já acabou o cordal dei mole também né cheguei pertinho no âmbito ele deu uma avada na minha cara acho que se a bola é desse jeito se a gente dá uma flechada ele vai se lascar todinho oh, cadê os negócios pra dar flechada agora? eu perdi o crossbow perdi tudo eu também tá lá pra frente lá perto do dragão tá, tá logo pera, pera deixa ele acalmar deixa ele acalmar vai pra longe tem crônipo aqui ainda tem não, essa não essa aqui é de madeira socorro, pera vou prender ele de novo pera o tempo passar cara, tem tanto corpo meu no chão que eu não sei mais nem quem é eu tem tantas instâncias é minha ô, ô, coisa vai ele pro canto vai ele pro canto vai lá pro canto fica lá, fica lá o dragão lá olha o dragão lá ele, lá ele olha o dragão já gota a bola nele, mano agora joguei, joguei acertei errou não acredito de frente ele é muito doido ele é muito doido ele é louco ele é louco vai, vai pega ah, não para, cara eu não sei se é meu mal se é se eu tô errando não, meu mal tá soltando antes quer dizer vou dar flechado também agora vê o topo você tá subindo muito não tem mais coisa não não tem não tá subindo tudo aqui pô, eu achei todos outros aí cara tem dois dragão aqui eu vou achar o que meu filho deixa eu ver tá domando tá domando pra caramba 171 mil de 300 tá domando tem mais flech não de pau não chega perto dele não você vai tomar ele vai cair ô ele tá correndo 248 mil ô o topo dele não cai não dá pra dar mapa ele é tão rápido que ele não consegue me pegar, cara olha só que bicho fugado eu não sei se ele tá correndo se ele quer me pegar também esse pai que ele topou elemental pai ô esse pai que ele topou não sei não, hein eu consigo fazer essa flecha aí? consigo não, né consigo eu consigo mas é com narcótico ô, mano tem outro tem outro espaglaz aqui cadê você? ih ó o cavalo vem cá vem cá, pô cara é tu, pô pô, ele tá lá ele foi lá pro quarto do dragão, cara aqui, vem cá, vem cá aqui os espaglaz aqui toma aqui no chão aí, vamos prender ele de novo ah, mano meu mouse tá muito troca ô, preciso de outro mouse não tem jeito não não, não, para, para para, aranha travou, travou travou, travou filha de mamãe essa porcaria dessa aranha, velho matou ele, aranha eu vou mandar o managawa matar ela eu vou ver se ele consegue mas ele vai ficar molocão ele vai ficar pulando para todo lado é importante ele matar é olha a bichinha da porta vai para lá, vai para lá vai para lá, vai para lá vai para lá vai para frente, você vai para frente o managawa vai vir deixa eu sair pega ele, pega ele uh, quase pega pega, pega, pega estou batendo neutro, estou batendo neutro pega ela, pega ela pega ela, managawa mano, que doideira se o managawa não morre, não é se dá para a peste a gente vai a gente vai dominar a gente tem vida infinita isso aí não tem mata ele, managawa acerta alguém, pelo amor de Deus isso, vai eita, dá muito dano hum será que ele consegue? vai morrer eu acho que aquele estego lá acho que ele não vai conseguir não bater acho que não vai dar bom, não sei não vou pegar meu luto de volta pelo estego vamos preparando para dar mais o próximo que essa aí vai morrer acho que meu luto é aquele lá esse aqui que está com o corpinho os dragões estão lá, doidão não, não, sai aranha você é muito roubado, aranha você estava lá do outro lado já vi que o managawa vai agarrar nos bichos do olho da frente é outra é outra? ai, é renovou o luto morreu a nossa morte também? a nossa bichinha morreu e foi tudo oh, mas que desgraça, agora está voando o cara do managawa, não está voando? a aranha é pequenininha, não a Sarah é muito roubada, cara não tem como fugir dela, não a gente vai ficar nessa, cara eu vou domar aquele estego lá não está com a peste vou pegar ele o aranha está dentro da nossa casa, amor está dentro da casa a gente falou que ia dominar mas o negócio é as pequenininhas eu acho que a gente tem que botar uma porta e deixar ela lá dentro, velho aranha de casa cara do managawa, Sarah ele não morreu não, morreu? renovei meu luto de novo é ele lá, ele voando vem cá, maluco manda ele matar alguma coisa ele está matando os bichos, pelo menos eu quero ver a vida dele, como é que ele está eu chamei ele, cadê ele? o managawa, o difícil dele é isso, cara ele é louco carregado, ele voa e vai embora é ele aqui ele está querendo vir aqui para, para dá U, dá U, que ele bugou deixa eu ver quanto ele está vindo está cheio? não, está meio baqueado você tem comida? tem não, cara eu acho que está sem comida ainda ô, morro tem comida? onde é que está as comidas, velho? tem comida não, né? a gente perdeu tudo as comidas ficam no meu corpo lá atrás, velho tinha que botar comida nele vou mandar ele matar aquele aquele crusted ali, peraí pô, essa aranha aí, cara brincadeira, aranha peraí não dá para fazer porta não, né? oxe, G G, sacanagem ah, peraí meu corpo está ali dentro, não está? não tem tete aí, mata aqui, mata aqui o ovo e rato, daqui vem cá, managawa, maluco hum, lascou ah, o bicho me jogou coisa de novo ah, mano, esse é o brabo é que o managawa fica voando, cara a gente tinha que ter a cela a cela dele, a gente estava feito com esse bicho ah, mas é para fazer a cela dele, é level alto para caramba, velho estivesse o pano rapidinho ih, o meu, nosso ah, não, essa aqui é a bichinha morreu de novo botou as coisas na morte abriu ele aqui, abriu a parede essas pequenininhas são brabos, velho e ele prendeu ele na teia ali, ó lascou tudo aranha, ah, uma aranha uma aranha dominou tudo, velho uma aranha muito roubada já, mano ela solta várias ela solta várias aranhinhas já era, a gente não consegue fazer nada se ela quebrar a nossa cama sai de cima de mim ah, talvez ela foge vamos escolher mata tudo mata tudo mata tudo tem que mandar ah, tem que não dá tempo de morrer de morrer longe, não tentando botar ele para matar mas ele não mata, velho ele não consegue fazer nada ixi, nós estou lá atrás não dá medo dos dragões ai, brabo acho que tem outro meu bem aqui vou morrer aqui, claro acho que ia sumir, né sumir não tem jeito não, velho tem que liberar a palanca é, eu vou a gente vai ter que terminar por aqui, galera porque o vídeo está muito grande eu vou até dar uma editada porque, cara aí, está difícil, hein fala com tudo a gente conseguiu o Managhar mas a gente está dominado aqui a gente está aniquilado o Managhar não está como tomando dano pra caramba lá deixa ele bater tentar matar ela não consegue nem ver olha quanta dano rolando é as pequenininhas que matam ele, velho ele não vai conseguir ganhar delas não, cara muita aranha elas estão pegando fogo está vendo se elas tivessem pelo menos pouca vida nem sei quanto de vida elas têm qual é o loot meu que tem coisa dentro que eu não sei é esse aqui já ó, cheio primeiro tem que pegar mais coisas fazer outra cama foram embora pra lá atrás dele atrás de mim atrás de mim tira ele ele está com a vida cheia não, está não está com a vida cheia não morreu, vai morrer atacou outra coisa morreu já era agora ela atacou o track o track também vai morrer não, ele congelou ela ele congelou ela ele só tem 11.000 de vida esse track é melhor que o nosso mentira será que dá pra domar ela? se eu tomar essa aranha eu domino o mundo 559.000 de topo o que é isso deixa eu arrumar dar peixe é galera foi uma aniquilada pô, mas agora que eu sei que dá pra domar as paradas com essa bola aqui eu vou sair domando tudo agora a gente vai domar alguma coisa a gente doma que vai passar levei ela pra longe levei ela pra longe mas é isso aí galera nesse vídeo aqui nós sofremos pra caramba nunca morri tanto na minha vida num vídeo só eu acho esse modo está sinistro pra caramba olha aqui olha quanto tem implante e o que eu peguei de implante mas pelo menos está legal nós vamos continuar nessa 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 batalha contra as aranhas malucas eu vou a gente vai domando os bichos que der e vamos ir no jeito que dá eles falaram que aqui era passivo e fazendo cama não é passivo porque já era os bichos começam a nascer e lascou a gente mata os bichos aqui e nasce outro dá spawn no bicho que morreu sabe é mó doideira vou ter que fazer mais cama espalar a cama por aqui porque se ela quebrar a cama da gente lascou vou fazer mais cama espalhar a fundação por aqui a gente vai ficar aqui na praia a gente tem que dominar essa praia aqui e domar alguma coisa a tanque que aguente matar essa aranha porque a aranha mata tudo ela tem muita vida olha lá o estevão lá que a gente estava domando já acabou o topo dele não, o que a gente estava domando morreu morreu né é, o que a gente estava domando morreu é, a gente vai tentar domar alguma coisa que seja tanque pra caramba tipo um estevão daquele eu acho que ele consegue brigar com ela talvez ele até mate ela pra lá e ela foi pra lá agora também a gente vai espalhar a cama por aqui e é isso aí só no próximo vídeo né valeu, falou e até a próxima fui tchau, tchau